No último vídeo eu contei um pouquinho da história de campos dos Goitacáses. Falei sobre a luta pelas terras travada com os índios Goitacás, sobre os capitães dos engenhos e finalizei com a descoberta do petróleo na região. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um card aqui acima no vídeo para você assistir, pois vale muito a pena conhecer a história dessa cidade fantástica. Agora vem comigo saber quanto custa para morar na cidade. Não esqueça, entretanto, de deixar o seu like, se você gostou do vídeo, e também de deixar um comentário, dizendo o que mais você está gostando dessa cidade. E claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu trouxer para o canal. Eu sou a Maria Lúcia e você está no canal Caminhos e Sabores. Agora vamos falar sobre o clima. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Desde 1931, a menor temperatura registrada em Campos dos Goitacás foi de 9,5 graus em 6 de julho de 1942, e o maior grau atingido de 41,6 em 31 de outubro de 2012. Campos também conta com uma rede hoteleira de aproximadamente 130 estabelecimentos, sendo muitos desses com nota 9 e 10 no Booking. E também conta com vários alojamentos locais no Airbnb para quem prefere mais privacidade e liberdade. Os preços variam de acordo com o local, mas tem para todos os bolsos. O custo de vida em Campos, com dados atualizados em dezembro de 2022, segundo o site Expatistan, família de 4 pessoas, uma estimativa mensal de 8.800 reais, e para uma única pessoa, uma estimativa de 3.333 reais. Sobre alimentação, o menu do dia pode ser encontrado aí na área nobre na cidade por 18 reais, um combo completo em restaurante de fast food, Big Mac ou similar, por 23 reais, 500 gramas de peito de frango, 9 reais, 1 litro de leite integral, 4 reais e 19. 12 ovos grandes, 8 reais, 1 quilo de tomate, 5 reais e 53 centavos, 500 gramas de queijo local, 21 reais, 1 quilo de maçãs, 7 reais, 1 quilo de batatas, 4 reais e 50 centavos, meio litro de cerveja nacional no supermercado, 5 reais e 61. Uma garrafa de vinho tinto de mesa de boa qualidade, 30 reais, Coca-Cola de 2 litros, 7 reais, pão para duas pessoas para um dia, 3 reais e 88 centavos. Moradia. Aluguel mensal de 85 metros quadrados e acomodação mobiliada na área nobre da cidade, aproximadamente 2.130 reais. Aluguel mensal de 85 metros quadrados e acomodação mobiliada numa área média, 1.017 reais. Utilitários. Um mês de aquecimento, eletricidade, gás, etc. Para duas pessoas, num apartamento de 85 metros quadrados, 383 reais. O aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 metros quadrados, na área nobre da cidade, 1.184 reais. O aluguel mensal de um estúdio mobiliado de 45 metros quadrados, numa área média, 720 reais. Utilitários de um mês, aquecimento, eletricidade, gás, etc. Para uma pessoa, num estúdio de 45 metros quadrados, 327 reais. Internet de 8 Mbps para um mês, 89 reais. O preço de uma TV de tela plana de 40 polegadas, 1.537 reais. O micro-ondas de 800 ou 900 watts, marca Bosch, Panasonic, IG, Sharp ou marcas equivalentes, 476 reais. Detergente líquido para roupa, 3 litros, 16 reais. Taxa de horário para uma faxineira, 15 reais. Transporte. Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 cavalos ou equivalente, sem extras, novo, 68 mil, 466 reais. 1 litro de gasolina, 5 reais e 49. Passagem mensal para transporte público, 175 reais. Cuidados pessoais. Remédio para resfriado para 6 dias, Tilenol, Naldecom, Benegrip ou marcas equivalentes, 17 reais. Uma caixa de antibióticos, 12 doses, 29 reais. Breve visita ao médico particular de 15 minutos, 154 reais. Uma caixa de 32 absorventes internos, Tampax, OB, etc., 14 reais. Desodorante Rolon, 50 ml, 14 reais. Shampoo 2 em 1, 14 ml, 12 reais. 4 rolos de papel higiênico, 5 reais e 6 centavos. Tubo de pasta de dente, 2 reais e 95 centavos. Corte de cabelo masculino padrão na área nobre da cidade, 24 reais. Entretenimento. Jantar básico para dois no restaurante do bairro, 113 reais. Dois ingressos para o cinema, 36 reais. Dois ingressos para o teatro, melhores lugares disponíveis, 352 reais. Jantar para dois em restaurante italiano, na área nobre da cidade, incluindo aperitivos, prato principal, vinho e sobremesa, 160 reais. Um drink, copa ou shot no clube do centro, 83 reais. Caputino, na área nobre da cidade, 12 reais. Uma cerveja no restaurante do bairro, de 500 ml, 12 reais. iPad e Wi-Fi, 128 gigas, 3.267 reais. Um minuto de tarifa móvel pré-paga, sem descontos ou planos, 1 real. Mensalidade de academia na área nobre da cidade, 191 reais. Um pacote de cigarros Malboro, 9 reais. Bom, com isso eu finalizo o vídeo, deixando aqui claro que essas estimativas são baseadas neste site, com informações aí colhidas de várias pessoas. Pois a minha própria experiência dentro da cidade, tiveram aí algumas divergências dentro desses preços que aqui constaram. Mas a cidade de Campos é sem dúvida uma grande opção para quem busca uma cidade com uma boa alternativa de qualidade de vida, com bons recursos, tanto na parte de estudos, quanto de saúde e também com preços acessíveis para a vivência. Deixe seu comentário abaixo o que você achou. Se você moraria aqui, eu morei, como eu disse, seis meses, com certeza eu voltaria e ficaria ali muito mais tempo. Pois realmente é uma cidade que valeu muito a pena. E se quiser mais vídeos assim, é só dizer. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! E aí